Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Machado Pipas eu sou o Machado e hoje eu trago nesse vídeo a medida deste peão aqui ó bicão de 80 galera viu eu soltando ele aí no vídeo que a gente foi prontosa e aí ficou para passar as medidas até porque eu fiz era um biotipo um protótipo né e eu queria testar para saber se ele era bom para depois mandar para a galera aí a medida beleza é botei no alto também para vocês terem noção de como é que ele é no alto né vamos lá a pipa galera é eu botei ela para o chão beleza e a rabiola rabiola eu botei cabelinho só que ela puxava o dobro da rabiola que eu botei beleza mas antes galera de falar sobre o peão que eu botei no alto testei e tudo mais tem duas coisas que eu queria falar com vocês aqui tá é uma é responder algumas perguntas eu te dizer que ele está no shopping a nossa abriu a nossa conta do shopping e aí a gente tá com nossos materiais lá acredito que por lá o frete é mais em conta o preço fica mais barato final e a galera pediu e aí a gente entrou beleza e realmente é muito pedido para a gente entrar lá e o preço com o mesmo tá bom galera então os produtos estão lá você tá cadastrando mas já tem muita coisa lá então dá um pulinho lá no shopping acessa lá machado pipas você vai encontrar nossa loja nossa loja lá também tá é eu quero responder algumas perguntas aqui porque teve algumas perguntas aqui que foi bacana é foi e talvez a dúvida dele seja sua também tá bom antes de chegar nessa pergunta que eu vou fazer tem algumas perguntas aqui que eu quero que eu vou falar para vocês que eu vou ler aqui a gente vai responder é o da denzinho da da denzinho denzinho qual afinador você usa para varetas de 70 eu quando vou fazer da denzinho da da denzinho brite lápis bicão como este aqui quando é 70 eu uso afinador de 60 tá porque é uma pipa mais leve e não precisa puxar tanto na envergação agora quando eu faço um charuto que é um peão que puxa bambu em cima uma vareta muito dura aí eu preciso de uma vareta mais forte é mais firme no meio aí eu já uso um afinador de 70 né querido você não vai precisar de um afinador de 70 uma vareta de 70 não sei que aconteça com você o que já aconteceu comigo a vareta bem é muito grossa sei lá com uma espessura de 80 aí você vai ter que afinar se disse a vareta de 70 no afinador de 70 tá bom vamos lá o jonathan então ele pediu para mim passar as medidas do caixote para galera ele tá falando aqui do latão que eu botei no último vídeo galera vou passar também tá hoje vai ser um bicão de 80 no próximo vídeo a galera pode aguardar aí que eu vou lançar esse latão muito bom muito gostoso galera que puxa muito leve tá é e bonito também para caramba bem diferente quadradão beleza rapaziada vamos lá vamos aqui para a próxima pergunta até chegar naquela que eu quero rodando aqui é pretendo trazer as medidas da da murcha de 80 é o sagiri também é um vídeo aí que eu vou jogar o mochão de 80 que eu meto o braço vários vídeos com esse murcha de 80 é um gigantão mesmo para galera que admira ter um grande aí extraordinário tá bom vou passar a minha vida dele também galera toda vai fazer esse pão de 80 você vai se amarrar ele é 208 tá vamos lá meu amigo deixa eu ver aqui ó o isaque aqui pediu para fazer mais catavento ou no vídeo que eu joguei um catavento alto acredito né a deixa eu ver o rapaz aqui pergunta a machado passa a mim do bico de 80 é o salvatore marcos tá aqui vai ser esse vídeo fábio dos santos cheguei galera aqui ó salve machado beleza me amarro nesses vídeos de x aqui em sampa fazemos muito x porém mano sempre tem os sobe reto se ligou né galera aquela galera que não vira para pipa ela ele puxa reto né puxa em pé sobe reto né normalmente é lamentável pode dar umas dicas de como cortar esses caras que sobe reto na hora do x detalhe os pipa é como a galera lá fala né me amarro é bambu bambu mínimo 50 metros de raba de rabiola né aí para tentar fazer outro relo em cima da hora já não tem como posso mais dica para tentar levar esses cara que sobe reto vamos lá meu amigo normalmente quando eu viro para o x vou fazer aqui para tu entendeu só quando o cara tá aqui né aí eu dou linha do linha do linha minha culpa normalmente fica aqui em cima que que eu faço nos pode deitar aqui a linha deitar para cá né aí ele abriu para cá o cruza que 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 eu faço eu jogo bem aqui atrás bem aqui eu vou bem longe bem contra o vento mas com muito linha aí eu desço aqui mais ou menos e viro é o meu peão bem eu até para a mão nessa hora assim me amarro e fazer para a mão que eu peguei bem devagar quando o peão tá fazendo isso aqui eu já tô vendo o que que esse cara tá fazendo sempre de olho na pipa do cara galera sempre de olho na pipa do cara quando esse cara aqui começa a tentear para deixa eu ver aqui é você vai entender você vai ver a pipa dele virando para lá ele querendo jogar para lá deixa eu ver aqui é para lá né na direção da minha eu sei que ele vai virar para o x então ele vai sair para lá e os dois vão sair assim né agora quando eu vejo que ele tá batendo aqui que ele tá batendo aqui esperando eu sei que ele vai puxar reto o que que você pode fazer nessa hora que teu peão tá deitadão tá muito deitado você ficar para baixo assim você virar nessa hora que tá bem longe não espera bater perto tá bem longe você virar para baixo tá bom você vir bater no teu peão bater no teu peão e aí virar para baixo e puxar para baixo aqui ó quando ele puxar reto você serra aqui aí você corta tá a machado se ele puxar reto e já que pode ele jogar para o alto largar também pode ele largar aqui ele olhar para tua pipa ver que você virou daqui virou para baixo aí que ele faz joga a porta e larga né aí você é boa também aqui que você faz para ficar mais certo em vez de você descer reto veio aqui ó nem deitado e nem reto é tipo aqui ó que a gente chama de quina beleza faz uma quina aqui ó e leva ele beleza aí vai doutor da aí é o cruzão aí quer dizer tu vai zerar ele ele vai te zerar aí vai ver quem vai puxar mais né é uma chance que você tem porque você ainda tá longe agora se chegar perto um peão com 50m de rabiola você vai tomar relo porque ele já tá bom tiro né vai depender do vento se o vento tiver um pouco esticado é muito propenso dele te levar também se você tiver tiver mais fraco um ventinho esticadinho é moderado é fácil de ignorar eu gosto de ignorar nesses vento tá bom é mais o que que a gente pode falar nessa hora é bom cara é difícil para caramba se você tiver puxão na moral tu leva eu não sei se o bambu bambu cara tu metendo braço a não ser que seja uma roca uma linha 4 não estoura mas linha 10 é bem ruim também né é bem complicado é aí que tá diversão né na dificuldade do jogo né a dificuldade da brincadeira né aí mesmo porque do lado de lá tem o ignorante também cara entendeu e aí conversa com ele porra rapaz a gente tá fazendo x aí tu tá puxando em pé não sei se é só x aí na tua área aí também tem essa né aí meu camarada tá bom meu amigo então para cortar esse cara que puxa em pé quando tu tá deitado aqui para baixo e se esse cara por muito sagaz largar aí tu já entra de quina que é mais certo tanto que se largar quanto ele puxar de quina assim é ruim de tirar para caramba irmão caraca é muito ruim de tirar essa entrada de quina beleza então falei das duas coisas falei desse dessa pergunta respondeu algumas perguntas eu vejo alguma pergunta aqui a mais que a gente tem aí é uma resposta de repente para ajudar a galera ao rr o rp pipas gostei do bicão em haha valeu renan meu amigo galera é o canal do renan tá demais irmão eu tava vendo o último vídeo dele a imagem tá linda demais então você quer ir eu gosto de o tema do meu canal é muito parecido ao clima que ele bota lá é dos piões muito parecido aqui no meu canal então se você tiver aqui no meu canal quer mais um canal aí de qualidade e pipa maneira a gente escreve-se lá no rp pipas tá bom galera escreve-se lá vamos lá é bababam mas com alguma pergunta assim ah tá isso que eu não posso ler não vamos lá manda um brito de 80 aí ela tá gostando aqui no rp de 80 na sua opinião qual pipa é melhor para o relo para quem está começando a soltar pipa para galera que tá começando o começo cara é sempre pipa pequena né e para começar é sempre essas pipa de 50 de 45 porque aí tu tá começando tudo vai voar bastante e aí você vai tirando ali a tuas é dúvidas mais vai vendo os cruzos e você não vai gastar tanto dinheiro né então pipa pequena começa com uma pipa pequena aí depois tu vai aumentando para média e aí mais para frente você já joga lá o pião maneirão mano tem um grandão beleza beleza meu amigo então é isso tá bom vamos lá galera vou passar então a medida aqui do bico de 80 a volta aí para vocês gostem tá bom você brincar na sua área e aí você querendo a forma galera aqui da área eu não tenho essa pipa na loja não tem aula de pronta entrega aqui na loja tá eu fiz esse peão aqui agora para o vídeo e não tenho mais nenhum aqui na loja tá bom agora o gabarito então vou ter aí você entra através do 99483 7614 manda uma mensagem a glossa vai te responder a gente vai fazer o gabarito para você tá bom envio para qualquer lugar do brasil beleza é caixa de baixo ou rabeta ou bunda da pipa 32 centímetros caixa central que é aqui galera ó 22 centímetros tá bom a central tá 80 cravado tá bom superior é 53 eu botei 22 tá 53 com 22 inferior eu botei 51 com 18 beleza galera o cabresto como o vento que tava moderado eu botei aqui ó tá cinco dedos assim abaixo da vareta de cima cinco dedos e tá com um dedo para fora beleza cabelinho de anjo puxava como eu falei mais mais duas vezes rabiola do que o que essa que eu botei tava meio tímido eu acho que eu botei pouca rabiola e aí ela puxava bem mais galera porque o peão ficar lindo no alto espetáculo elite da pipa beleza galera botei esse papelzinho simples aí de bridge no bicão é a envergue dela eu dei só aquela esticadinha mesmo não enverguei tanto tá vendo aí não enverguei mas se você quiser envergar e colocar 2220 patenteio lá também vai ficar maneira beleza eu fiz ela para puxão 80 centímetros aí de 80 ficam de 80 tem um tenteio maneiro tá bom é é vamos lá não pega muita pressão mas pelo tamanho dela e ao todo dá para dar linha porque no último vídeo que eu fiz com ela meti linha para caramba beleza basta a caixa dela seja pequena mas o corpo em si né bate o vento legal e ela vai aí a linha ficar bem esticada tá bom galera então é isso quero pedir para vocês aí se você não é inscrito inscreva-se no canal da essa fortalecida para gente deixa teu like comente também e aí no próximo vídeo a gente vem com as perguntas de vocês e trazendo alguma resposta para ajudar beleza galera então até o próximo vídeo fui um abraço tchau tchau E aí e aí o 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